Os passageiros que dependem do transporte público na Avenida Itamaraty, neste ponto na saída para Londrina, estão enfrentando um problema sério, a falta de infraestrutura adequada em seu ponto de ônibus. O local, que é pequeno e não conta com assentos e calçamento adequado, tem prejudicado a comunidade, que pede urgentemente uma solução para esta situação. Péssimo, aqui é sem condição, aqui é fora de sério o negócio aqui. Você está vendo aqui que o ponto é pequeno, não tem calçamento e nem banco aqui, né? Não tem, tinha um banco aqui que eles dali fizeram, um banco aqui, aí depois foi quebrado, que foi banco de madeira, mesmo assim foi destruído, e eles não querem saber, a gente fica nessa situação aqui, quando está chovendo a gente fica na chuva, e quando está sol a gente tem que estar caçando a sombra para poder se esconder. Essa situação é nossa aqui, é precária e é complicado para nós. Aqui você fica mais de uma hora esperando, né? Isso na semana, na semana a gente fica mais de uma hora. No sábado a gente sai 11 horas da manhã, eu não tenho ônibus que vá para o Perazolo, não tem ônibus, elas ainda têm bem mais tarde, uma hora e pouco, né? Quase duas. Quase duas horas fica aqui esperando, no sol estralando aqui, sem contar que aqui é perigoso, né? Sem contar que é perigoso. E aqui se você quiser sentar, como é que faz? Não, aqui a gente tem que pegar papelão, senta no chão, a gente pega a roupa nossa do trabalho, coloca, senta em cima como está as duas ali, ó, e é essa situação nossa, é essa situação nossa. Trabalho o dia todo, né? Já cansado do serviço, né? Tem que chegar aqui e passar por essa situação ainda. Humilhação, isso aqui é humilhante, a gente trabalha o dia inteiro em pé, aí chega aqui para esperar o ônibus, a demora do ônibus e tem que sentar no chão e passar por isso ainda. E o que você gostaria que a prefeitura fizesse aqui para resolver esse problema de vocês? O mínimo, mínimo, banco para a gente poder sentar, o mínimo, e colocar o ônibus para que a gente possa trabalhar, porque a gente trabalha no sábado, e não tem sequer como a gente vir trabalhar, a gente para vir tem, o problema é para voltar, não tem como voltar. A gente tem que estar se humilhando, pedindo carona para os outros, para poder chegar até em casa, nunca vi um negócio desse. É complicada a situação aqui, além de não ter um ponto, não tem um ônibus para ir embora. Não, não tem, o ponto tem, isso aí, né? Não tem um banco para sentar e não tem ônibus para ir embora. A situação aqui é feia. Então já deixa o pedido, tanto para os vereadores, vim dar uma olhada aqui na situação desse ponto, como para o prefeito, para que resolva esse problema do ponto aqui, coloque um banco, faça um calçamento melhor, já que vocês ficam na grama, na terra aqui. Então, para que venham colocar um banco melhor para a gente aqui, um calçamento melhor, porque isso aqui é cheio de formiga, isso aqui tem formiga, tem aranha, tem tudo. Aí na hora de chegar na casa da gente para pedir voto, chega lindo pedindo voto. Agora na hora de fazer uma melhoria para a gente, o mínimo, o mínimo, é um ponto aqui, um banco para a gente sentar, um calçamento para a gente, porque a gente fica na lama aqui, na lama, quando está chovendo. E aí é o mínimo que a gente pede, um banco decente para a gente sentar, quando estiver chovendo, pelo menos uma cobertura aqui, que vale a pena. E é isso que a gente pede aqui. Não está pedindo nada demais, está pedindo o que a prefeitura tem a obrigação de fazer.